Vamos ver quem acha mais palavras. Achei uma palavra aqui, ó. Gente, você não acredita no que eu acabei de ver. O quê, mãe? Vai, pega uma água pra mim, Luiz. Calma, calma, calma. Pega uma água, Luiz. O quê, mãe? O que aconteceu? Vocês não sabem, gente. Não tem aquele quartinho lá do sul, onde a gente coloca um monte de bagunça? Sim. Eu acho que eu vi alguma coisa do coelho lá. Não, mãe, eu acho que não é qualquer coisa. Não, ela deve ter mais de nada. Não, gente, espera aí. O coelho esteve aqui. Ele não conseguiu sair vestido de coelho e deixou aqui em casa. Ou então, eles estão se mudando aqui pra casa com o caixão abandonado lá atrás. Ah, não, mãe, vai ver. Vamos lá, não. O que foi? Ele deixou beber água. Mãe, foi louco. Olha ele no caminho. Gente, é muito sério isso. Muito sério. Vai logo. Vai, entenda, gente. Vai. Olha, vamos com muito cuidado. Tá. Olha, eu não abri. Eu vi só pela beiradinha que tem alguma coisa lá. Ah, não, mãe. Então você deve estar enxergando coisa. Não, vamos lá. Vamos tirar a prova. Agora vamos tirar a prova. Gente, calma. Foi. Que fome, mãe. Eu tô com medo. E eu quero ver logo se isso é verdade ou não. E se sua placa estiver lá. Vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô com medo. Olha aqui naquele quartinho ali, né? É o quartinho da bagunça, né? O quartinho da bagunça. Calma, calma aí, Manuela. Calma, Manuela. A Manuela se acha a fortezona. A fortezona, mas ela é fraquinha. Fraquinha, magralinha. Calma aí, Manuela. Calma aí, Manuela. Manuela, não abre, Manuela. Não abre, não abre, não abre. Calma. Quando eu vi... Não tem ninguém aqui dentro. Calma aí, gente. Quando eu vi e tava um pouco aberto, então se eles estiverem dentro... Não, deixa eu fechar. Tava um pouco aberto, Manuela, que deu pra mim ver as coisas. Você conseguiu ver alguma coisa? Acaba assim, ó. Para, Manuela. Ai, gente, vamos abrir logo. Não, não, não. Tá arriscado. Se os coelhos vêm aqui, atacam a gente. Três, dois, um e... Gente, gente, o que foi? Olha isso, uma. Olha, mãe. Mãe, tem a roupa do coelho. Calma aí, calma. Gente, não encosta, não. Gente, calma. Tem um coelho que nunca mais apareceu aqui. Olha só a máscara do coelho que faz um tempão que não aparece. Gente, olha só. A roupa do coelho tá suja ao pé. Tá toda suja. Mãe, e se a gente lavar pra ele? Ah, que ideia é essa, Jéssica? Engraçado, Jéssica, você não lava nem suas roupas e tá querendo lavar as roupas dos coelhos. A máscara da coelha rosa, a máscara do coelho branco. A roupa. A sua placa! A placa dela! A minha placa! Calma aí, gente. Não, calma aí. Agora eu tô assustada. Será que eles estão se mudando pra cá ou será que no vídeo anterior eles não conseguiram ir pra casa deles e deixaram as coisas deles aqui? Sim, sim. Eu acho que eles deixaram as coisas deles aqui pro Francisco. Como é que eles vão morar? Calma, gente. Deixa eu falar, calma. Como é que eles vão morar nesse quarto? Não tem como. Não tem como. Eu tive uma ideia. Calma, gente. Eu tive uma ideia. Como eles estão aqui nesse quartinho e tá as duas roupas pelo visto, não é ela, tá? Se a gente trancar essa porta, eles não vão mais conseguir entrar. Péssima ideia, né? Porque eles conseguem entrar dentro da casa... De novo. Péssima ideia. É, porque eles conseguem entrar dentro da casa do quarto da Jéssica com a porta trancada. Péssima, cadê o que aí? Olha, eu acho que eles esconderam as coisas deles aqui. Será que é o esconderijo das roupas deles? Porque eles não conseguem morar aqui. Eu acho que sim, mãe. E por que você veio aqui? A gente nunca vem nesse quartinho. Então, eu tava aqui molhando a jabuticaba. Aí, do nada, eu vi uma pontinha. Tava meio aberta assim, ó. Só que... Só quando a gente vem, tava mais aberta. Só que a gente... Só quando a gente chegou agora, tava totalmente aberta. Gente, o que que é isso? A gente vê algum coelho ali atrás, mãe. Pessoal, descobrimos que aqui é um dos esconderijos das roupas do coelho. porque os coelhos não... Alface? Alface! É a comida dos coelhos! É a comida dos coelhos! Peraí, peraí. Mas os coelhos não tem na cenoura? É, mas é porque eu acho... Mãe, aqui na nossa... Na horta do meu pai tem alface. Eles devem ter pegado daqui. Ah, não. Eu tô com muito medo. Muito medo. Ah, não, gente. Agora a gente não sabe se aqui eles só estão escondendo as roupas porque não deu tempo pra eles fugirem. Ou se os esconderijos é aqui em casa mesmo e eles moram naquela outra casa. Vamos descobrir isso na madrugada. Jéssica, sai daí! Sai daí! Vem cá! Eu quero ver se tem algum coelho atrás. Não, é perigoso. Já disse que é riscado. Ninguém me ouve. E a gente vai pegar as roupas delícia, não. É melhor não. É melhor não. Mas eu preciso ver se tem algum coelho atrás, mãe. Porque a gente pegou a última máscara da coelha rosa e ela apareceu. Fez uma bagunça no quarto da Jéssica. Márcia pegou a máscara do coelho branco. Aí a coelha rosa apareceu. Coelha rosa, não. A coelha... Branco com rosa. Eles trocam de cabeça o tempo inteiro. Tá muito estranho. Gente, já sei. Acho melhor a gente deixar essas coisas aí. Mãe, mas deixa eu ver se tem algum coelho ali atrás. Não, Jéssica. Jéssica, você já achou sua placa. Eu acho melhor a gente ir. Até porque a gente não sabe se esses coelhos são bons, são mais. E eles conseguiram entrar dentro do seu quarto e fizeram uma bagunça. Verdade. Vamos deixar essas coisas aí e vamos entrar. Vamos. Vamos fechar essa porta. E graças a Deus eu consegui reparar a minha placa. Deixa eu pular. Vamos lá pra dentro. Gente, todo mundo entrou, mas eu não me conformo. Eu tenho que ver se tem alguma coisa aqui dentro desse quarto. Se eles estão se mudando mesmo pra cá, ó, todo mundo entrou. Deixa eu ver se não tem ninguém observando. Não. Tá bom. Então eu acho que agora já dá pra eu ir. Ó, vamos lá. Ó, gente. Tá aqui o quarto. Ó, vamos abrir. Vou abrir o quarto. Gente, sério, eu tô com muito medo dessas máscaras estranhas. Mas eu vou entrar no quarto. Meu Deus, a porta fechou sozinha. Misericórdia. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Gente, tinha uma luz aqui. Alguém me ajuda. Gente, a porta não tá querendo abrir. Misericórdia, gente. Sério, eu tô com muito medo. Quem foi? Eu tô com todas as máscaras aqui dentro. Abre. Não existe alguém segurando a porta. Me solta, por favor. Misericórdia, gente. E agora por que eu fui querer entrar aqui dentro? E se tiver algum coelho aqui dentro? Gente, eu vou vender atrás. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Alguém me ajuda, mãe. Jéssica. Ai, Misericórdia. Graças a Deus, eu sei se vieram. Mãe. Mãe. É sério. Quem é doce a voltar aqui, garota? Calma, mãe. Calma. Eu vim aqui dentro pra poder ver se tinha mais alguma coisa que eu não me conformei. Eu vim sem vocês verem. Quando eu entrei, mãe, alguém fechou a porta. Não, tô conseguindo pra cá. Não foi o vento, mãe. Tavam batendo na porta. Não, Jéssica, para com essa historinha. Tem que fazer a inscrição? Não foi o vento, não? Não foi o vento. É perfeito pra você parar de desobedecer. Porque a gente falou pra ninguém vir aqui. Verdade. Nossa, mãe. Sério, não foi o vento. E as luzes se apagaram. Como assim? As luzes se apagaram. Tem luz. E aí, eu acho que o interruptor e é o negócio. E aí, eu consegui. Eu consegui ligar a luz. Sério, mãe. Mas foi muito assustador. E eu acho que... Mãe, eu acho que foi o coelho que fechou a porta. Ele ficou batendo na porta e fechou. Gente, olha só. Gente, olha só. Aqui as marcas. Eu disse. E é bem grandona a mão. Eu disse que não foi o vento. Então, aqui é o esconderijo do coelho. Ou o coelho só deixou as coisas dela. Ô, mãe. Mas, pera aí. Quando vocês vieram aqui me salvar, o coelho não tava aqui mais, não? Não. Não tinha coelho nenhum aqui, Gessa. Como assim, gente? Ai, eu tô falando que esses coelhos se transportam. E agora, mãe? Ou você tá com tanto medo que tá mexendo com o seu neurônio. Ou... Não, gente. Tá até a marca do dedo aqui. É sério. Eu fiquei presa de verdade. Bora embora. Bora embora. Vamos entrar e não te conta mais aqui. É melhor. Nunca mais você desobedece assim. Porque é muito perigoso. A gente não sabe por que essas máscaras tá lá. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Achamos o esconderijo das roupas dos coelhos. Não sabemos se eles moram naquele quartinho. Mas a gente acha que não. Porque a gente já descobriu a casa deles que eles têm. Que é bem grandona aqui no condomínio. Mas eles podem ter se mudado. Não. Eu acho que eles se esconderam aqui. Porque não deu tempo. Eles saíram do condomínio com essa roupa. E eles saíram sem a roupa. Ou seja. Eles mostraram o rosto deles pras outras pessoas. Mãe. Tchau, pessoal. Tchau, gente.